Sem um sistema adequado de coleta, a sujeira passa livremente pelos imóveis Do antigo córrego de água potável, só restam muito mau cheiro e risco de doenças O leito assoreado agrava o cenário do descaso E é perigoso também por causa de que passam pessoas, crianças Então com esse mosquito da dengue aí, que está muito perigoso Então tem que tomar uma iniciativa aqui, porque essa água aqui faz mal também, um mau cheiro também São mais de 20 famílias afetadas ao longo da Vala Negra Sem qualquer assistência, os próprios vizinhos organizam multirões de limpeza Dona Vanderês mora no endereço há 20 anos O período de chuvas é o mais crítico, quando as casas são ameaçadas Fiquei desesperada, já pensou entrar essa água podre dentro da minha casa? Vou estar dentro do banheiro, no ralo do banheiro? Ah, não tem como A vazão dos dejetos teria sido prejudicada com aterros irregulares Que alteraram o curso original do canal Por diversas vezes, as equipes do site Volta Redonda foram acionadas A falta de soluções é marcada pelo desconforto Tem tempos que nós reclamamos e nada fizeram até agora A gente paga a rede de esgoto e não vê resultado Muito mosquito, muito caramujo Então a gente queria uma solução do que pode ser feito Porque ele só vem aqui e fala, promete, mas não resolve 놓á-lo havia E oportunidade A gente não pode пятora Eu sempre celui Eu sempre me conheço Eu sempreiei Muito bem Eu sempre fui O que é isso?